Fala Elis Maníacos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui está tudo bem. Estou com uma explicações aqui, a famosa chapinha de metal que cai, né? E eu acho que além do chapinha de metal acho que está faltando uma aqui, pelo qual eu tirei também que está faltando uma, e acho que a máquina caiu líquido também, né? Então está com um combo nela, né? Então acredito que não sei se vai ser fácil reparar essa máquina, não. Se você vai ter, reparo, né? É um tipo de 14, acho que é 3442 essa máquina, tenho quase certeza, tá? Mas o que acontece é isso, não posso ligar a máquina, tem a chapa faltando uma chapa de metal, e eu acho que caiu líquido ainda por cima, né? Então a gente vai ver se consegue reparar isso aqui, né? Mas quando caiu a chapa de metal, as chances diminuem muito, depende do lugar onde cai, bate, entendeu? Queima o processador. Mas espero que eu esteja errado dessa vez. Fora isso, sua máquina está faltando Wi-Fi, que eu abri a tampinha, né? E faltando memória também, né? Mas aí é de menos. O negócio é tentar reparar a placa, né? Então se você quer ver o reparo, você já se inscreve no canal aí, já deixa o like aí, ativa o sininho, tá? E se quiser mandar a máquina pra gente, deixa o link na descrição do vídeo aí, ok? Então é isso, gente. Eu vou desmontar a máquina aqui agora, né? E vamos ver se consegue dar jeito nela. Vou mostrar pra vocês que está faltando a chapinha, que está com um sintoma de líquido ali, e vamos desmontar a máquina e ver se vai ter jeito ou não, né? Se não tiver, vai ser um vídeo bem rapidinho, né? Mas se tiver, a gente vai analisar até finalizar, até conseguir reparar, né? Então é isso, vamos lá. Gente, está aqui a máquina. Eu virei até ao contrário, a máquina é essa aqui, tá? Mas eu virei ao contrário nela, que é o seguinte, vem sem a placa Wi-Fi, vem sem a memória, PC3L, está faltando uma chapinha aqui, ó, clássica, voltando, está quase caindo, né? Por isso que eu não posso ligar essa máquina, tá? E isso aqui não é líquido não, isso aqui é WD. Pessoal pensa que WD faz milagre, tá? Pessoal pensa que WD é a solução todos os problemas, que botar aqui a máquina vai ligar, né? Mas não é não, tá? WD é bom para corrosão, se a gente alugar com maresia, aí tudo bem, entendeu? Mas fora isso, botar WD para ver se vai funcionar para limpeza furada, tá? Então é isso, eu vou abrir agora, acabar de abrir essa máquina aqui, tá? E vamos ver se acha a chapinha de metal, eu falei cobre, eu sempre falo cobre, né? Geralmente, né? É chapinha de metal e ver o estado da placa, ver se vai ter jeito ou não, né? Fora faltando essas peças aí, que eu mencionei. Bem, gente, esse é o tipo de máquina que nem precisa nem mandar para a Elite Note, tá? A dobradíssima quebrada aqui é o menor dos problemas, tá? Só queria mostrar para você, para vocês, né? E isso aqui que é legal, ó, vamos lá. Conectou a bateria quebrado, tá? Vou botar isso aqui, para a gente também segurar a bateria, ó, que já tá pulando já, ó, aqui, ó, tá quebrado, ó, tá no alto, tá? Vai ficar assim, não vai ter jeito mesmo. Outro erro, cadê o PWN da memória? Não tem, cadê o MOSFET? Não tem, tudo mexido. Olha a quantidade de WD que jogaram nessa placa. Como falei, o pessoal acha que o WD faz milagre, né? Ressuscita a máquina, né? O WD é a salvação de todo técnico, né? Ou de usuário, né? O técnico, tem técnico que usa isso aqui, mas é muito raro, tá? Mas se for, pô, se fosse o WD ressuscitar a máquina, salvar a máquina, fazer a máquina funcionar, o WD estaria em falta hoje em dia, tá? Mas não é. Tá aí o principal, né? Tá sem o PWN da memória, correto? Sem o PWN da memória, aqui, ó, PWN da memória, tá? É, sem o PWN da memória, é aqui, ó, combina da memória, ó. Vou mostrar aqui para vocês, se eu não der mal contato aqui, né? Se eu não der mal contato terra, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, dando 08, 07, vai estar dando 0, tá? Porque é mal contato aqui, tá? Então, 08, isso aqui, já era, tá? Nunca pode dar isso sem PWN, sem, sem, sem memória, memória nunca dá, também com isso aí não dá. Sem PWN, sem o MOSFET vai dar isso aqui, é, esse aqui foi afetado, ó, processador já era. Provavelmente ligado sem ele, entendeu? Porque não tem jeito, tá? Isso aqui, não compensa. A única solução para resolver isso aqui, é trocar o processador e trocar, botar PWN e os MOSFET, tá? Mas isso aqui é inviável para qualquer técnico, o processador é muito caro, tá? Então é isso. Uma máquina que nós deve mandar para Elite Note, tá? Uma máquina toda revirada, a gente, a gente é bom no que faz, mas milagre é impossível, tá? Não adianta que a gente não faz milagre, ok? Então, vou montar e finalizar o vídeo para vocês. Eu falei que não estava com bom pressentimento, sabia que poderia não ter reparo e dessa vez acertei, né? A quantidade de cagada que tem aqui, fica difícil a gente reparar um técnico que tem conhecimento, que tem capacidade de reparar, né? É surreal até. Então é isso, gente. Então, gente, é o seguinte. Você vira a máquina, tá toda detonada, né? Eu fiz um vídeo do Sonson, do Bruno, levanta o defunto. Mas nesse caso aí, é impossível conseguir levantar, ressuscitar, né? Isso aí tem que ser Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, né? Porque eu, é impossível. Fica muito inviável ali para... Dá para ressuscitar, dá, mas é inviável, entendeu? Então, só um milagre mesmo divino para fazer aquela máquina funcionar sem processador. Ou seja, mas milagre para isso não vai existir, né? Então é isso. Infelizmente, é o tipo de máquina que não se deve mandar para a Elite Note. Porque não tem o que fazer. É muito caro, não compensa. E se eu mandar uma criança de fora para cá, você vai gastar o seu trabalho de gastar o freio de ida e de volta. E fica... realmente fica inviável, ok? Então é isso. Infelizmente, não dá. Essa máquina não tem reparo. Eu já esperava algo parecido, mas não esperava tanto, né? Mas essa aí até suspirou a minha expectativa, né? De não ter jeito, né? É algo surreal, né? E o único ruim disso é o tempo que se perde. É o tempo que se perde para desmontar e montar. E você não vê nada, né? Dá vontade de realmente cobrar uma taxa mínima só por causa dos tipos de máquina, né? Porque você perde seu tempo. E o tempo para a gente, que é técnico, é muito valioso, né? É muito, muito valioso. E é triste, né? É triste. Vamos proporcionar a máquina que a fila está grande, né? Não tem mais muito o que dizer, né? Só é que é triste e perdi tempo, né? Então é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí, dê like. E vai mandar a máquina para a gente que não seja igual a essa aqui, tá detonada, em descrição do vídeo aí, ok? Obrigado, um abraço, até a próxima e fui. Assim, assim, né? Fui.